O Acostamento da 174 Que corta o lavrado Intensa beleza Eu estacionei o meu caminhão Escutando em silêncio A Mãe Natureza Ouvindo o canto das aves Pertinho o riacho Correndo com delicadeza É tão sublime poder Contemplar belezas Que a vida proporcionar Em toda a plenitude A divina pureza Parece um risco Que vem e se vai No meio do asfalto Nessas paragens Os carros que passam Quebram no silêncio O vento curioso Balança a ramalha Vá conformado na velocidade E assusta os bichos Do povo da margem O inevitável progresso Chegando Populações Se multiplicando E com eles Trazendo a ganância A selvagem Neste paraíso Criado por Deus No extremo norte Da imensa nação Está o Equador A linha imaginária Entre o sul e o norte Faz a divisão Os dois hemisférios Nós temos aqui Duas estações Do inverno e do verão Porém vai se ir para Com as fronteiras Duas nações A linha e altareiras Que também não pecem Nosso Brasilzão Se oferece pra gente Poder expressar O que brota da alma Tão inconsciente E que vemos além do horizonte E é só a natureza E divinamente Perfeita, rica Tão bela e graciosa Roraima, venida Modestamente Recanto de paz Entre tantas mil Estar um cantinho Do grande Brasil E o chão abençoado Por Deus certamente E o chão abençoado A престa Círita Círita E o chão abençoado